Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem eu chamando vocês para a live de H1Z1, Beto Rolão, que vai acontecer às 8 horas de hoje no twitch.tv.andarilho.live Meus amigos, espero todos vocês lá e aproveitando esse vídeo gostaria de dar o parabéns a todos vocês, porque hoje é dia do amigo e todos vocês são como amigos e irmãos para mim E porra cara, minha família cresce cada vez mais com vocês aqui, com toda a contribuição que vocês tem feito ao canal, eu tento retribuir isso da melhor forma E não posso deixar de aproveitar esse dia 20 de julho, exatamente às 4h35 da tarde, para dar parabéns a vocês e obrigado a todo mundo junto do canal fazendo essa família crescer Muito obrigado a todos vocês e um feliz dia do amigo para a gente, um forte abraço galera, nos vemos na live às 18 horas, um abraço Obrigado